Muito obrigada. Que coisa mais linda, hein? Que emoção. Bom, mais uma vez, feliz ano novo, Lio e Léo, Zico e Zeca. Muito obrigado. E toda a família Paulino da Costa. Feliz ano novo para você e sua família. Muito obrigada. E a todos os nossos brasileiros, né? Isso. Que nós tenhamos um 2005 bem melhor, se Deus quiser. Bem feliz, né? Se Deus quiser. Bom, acho que nesse programa não temos que falar da vida artística, e do tamanho de cada dupla. Tem e sim que ouvir os quatro irmãos cantando juntos. Afinal, família bonita, bonita sempre. Obrigado. Família bonita é isso aí, olha que beleza. Obrigado. Obrigado. Vamos encher esse Brasil de coisa boa. Queremos agradecer a você, a toda a direção, o nosso irmão, o irmãozão, o Rivaldo, né? Exato. E que você tenha um ano novo bem feliz, o Rivaldo, você e sua família. E vamos cantar atendendo o Rivaldo hoje. Muito bem. E também se oferecer a todos que funcionam no programa, que os câmeras e toda a equipe da cultura, nosso carinho, nosso abraço e um 2005 bastante feliz para todos nós. A gente é auditório, que é o mais bonito do Brasil. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Quando eu era um porração novo, se eu contassei que o povo aqui vira, Eu cantei muitos bares importantes, e também nos peados caipilha. Eu cantava com a moreminha, pra aqueles anembalde, pra aqueles catira, E o povo tudo admirava, porque o bom peito da dona Jandira. Fui cantar numa rica fazenda, de uma dona que veio da Síria, Lá os forgazão se amedrontaram, por divertir as cordas caipilha. Fui fazer a minha saudação, quase que me puseram na embira, Lá perdi meu chapéu de castor, mas salvei minha vida e da dona Jandira. Foi no ato de um casamento, nós saímos passear na fila, Quando foi da igreja pro civil, nós dois eram os primeiros da fila, O escrivão fez um ar de censura, respondi no meu modo caipilha. Perguntou como é que eu chamava, eu me chamava, amor firme da dona Jandira. A parte da formosa morena, por enredo da prima portilha, Ela andava só triste e chorando, eu também já fiquei meio gira, Vou fazer uma promessa gostosa, só pra ver se a nossa sorte viva, Ainda tenho uma viva esperança de deitar nos braços. De quem, companheiro? Da dona Jandira. Da dona Jandira. De quem, companheiro? Da dona Jandira. Da dona Jandira. Da dona Jandira. Obrigado.